Idade Média, O Ocultismo Que Dá Luz É engraçado, no século XVIII, os enciclopedistas resolveram, porque resolveram, chamar esse período, que nós vamos datá-lo agora, de Idade das Trevas. Se a gente pegar o Bereshit, a gente vai ver que das trevas vieram a luz, então não tem jeito. Esses quase mil anos, eles foram importantíssimos, e desculpe agora o meu amor por esse período. Esse período é extra-ordem, ele é extraordinário, é sensacional, é um período magnífico. E hoje eu espero estar com um pouquinho de graça pra passar pra vocês esse conhecimento. Vamos andar por esse período, tá? Eu quis trazer aqui pra você uma divisória tradicional na história, tá? Olha só, Antiguidade é o quê? Da escrita até a queda de Roma, em 476. Todo período é do cristianismo, tá? Eu, pessoalmente, essa história de colocar que é da escrita, pra mim a escrita surgiu com o nosso querido Héctor, que tá aqui hoje, com os fenícios, tá? Em volta do século, tá? Por volta de 1300, 1400 antes de Cristo. Esse é o primeiro alfabeto que surge, então, a Antiguidade seja. Antiguidade é de 1300 antes de Cristo até a queda de Roma, tá? Em 476. Idade média, o que nós vamos falar hoje. 476 até a tomada de Constantinopla, em 1453. Olha que interessante, Idade Moderna, não confundir com a história da arte, modernismo, tá? Idade Moderna, 1453 até a Revolução Francesa. É fácil de guardar. 1, 7, 8, 9. 1, 789. E olha que estranho, a Idade Contemporânea é desde a Revolução Francesa, portanto, 1, 789 até os dias atuais. Isso é coerente pra todos os historiadores? De jeito nenhum. Mas eu trouxe aqui pra você que isso é um consenso de uma maioria. Só que a gente não pode confundir a história da música, a história da arte, com a história, tá? E ela é muito complexa, e tem que ser. E ela vai mudando conforme a gente vai se aprofundando. E hoje nós vamos tratar desse perigo. Idade média, tá? Eu acho até engraçado chamar de Idade Média, porque ela tá no meio das coisas. Pois é, né? 476 até a tomada de Constantino, Constantinopla, em 1453. E lá vamos nós. Opa! Olha aí. É uma imagem fictícia, tá? Essa imagem aqui. Seria o nosso segundo templo. Nós estamos aqui por volta de 65, 66, tá? Quatro anos antes da queda do templo, tá? Poxa, mas o que tem isso a ver com a Idade Média? A partir do momento, tá? Veja, isso antecede a Idade Média. Que o templo cai, ele é destruído no ano 70. Esse templo, em Jerusalém, ele não existe mais. Então, portanto, os judeus começam a criar, tá? Vocês vão ver. Depois, próximo ao final, eu quero trazer pra vocês toda uma divisão de sete linhas judaicas. Que elas têm muito a ver com esse período da Idade Média geral. Geral ou não? Geral, entenda-se, Europa. Europa, uma parte da Ásia, uma parte do norte da África, tá? Então, quando esse templo cai, essa medida desse tempo, vai? Essa arte, essa arquitetura cai, começa a se montar os Tanaim, ou seja, os... Desculpe, os Tanaim começam mais profundamente criar os Talmudim, Bavli, Jerusalém, Babilônico e Jerusalém. E com receio de perder esse conhecimento, cria-se as escolas de estudo, não sinagogas. Que a palavra sinagoga é uma palavra grega, que quer dizer assembleia, reunião, tá? Então, nesse momento que ele cai, olha que interessante essa maquete, tá? Agora, quando a gente começa a olhar um templo, tá? Esse templo, pra mim, se eu passar pela Avenida Celso Garcia hoje, que era o avô de um amigo meu, o Celso Garcia, tá? Eu vou ver esse templo. E como a gente sabe desse templo, com essas medidas? Por causa das escritas. É óbvio que o fotógrafo, eu vou ser agora preconceituoso, o fotógrafo japonês não estava aí fotografando na época, então nós não temos a fotografia da época, tá? Agora, por que o templo tem esse formato, né? Por que até hoje a gente utiliza? De onde veio esses templos? Na minha opinião, óbvio, das cavernas. Isso nada mais é do que uma caverna estilizada. E por que nós, mamíferos, entramos nas cavernas? Por que nós saímos de uma caverna? Nós saímos do útero. Então, o tempo todo, esse retorno, esse aconchego, né? O útero, a capela, a caverna, né? A capela cistina, a caverna cistina. Então, aqui, que hoje nós não vamos falar dela, porque é renascimento. Aqui, veja só, o que nós temos aqui? Em Portugal, isso é o período românico. Então, entramos agora na Idade Média. O período românico, românico, Roma. Portanto, de onde veio o cálculo para fazer essas igrejas? Isso não é uma sinagoga, não existia sinagoga. Nesse período, existiam os locais de estudo, que no futuro virarão sinagogas. Então, essa igreja em Portugal, ela lembra ou ela não lembra o nosso segundo templo? Olha isso. Pois bem, tá? Eu já vou me adiantar, já vou fazer um spoiler sobre o Olívio. O que vocês estão vendo não é um edifício. É um livro de pedra. Um livro de pedra. Mais tarde, vocês vão entender isso. Aqui nós temos, portanto, um frontispício de uma igreja românica. Hum, bacana isso. Muito simples, bonitinho. E aí? Opa! Olha a base dela. Eu não sei o quantos de vocês aqui já tentaram construir... Não estou falando de um arco botante, gótico. Estou falando de um arco. Quantos de vocês já tentaram colocar essa chave aqui no meio para criar esse arco? Quanto que a gente já calculou para saber os pesos laterais? Imagina criar uma abóboda desse formato. Imagine os cálculos. Lembram as pirâmides no Egito? Os igurates no Iraque? Imagina os cálculos para isso. Cálculo é nível de consciência. Cálculo é autoconhecimento. Cálculo é observação. Cálculo é cálculo renal. Concentração de pedra. Olha que brincadeira essa. Não? Cálculo. Pois bem, vamos adiante. Nesses locais, as pessoas precisavam se informar. Lembram? Aqui dentro, nós não tínhamos imagens. Mas aqui, muitas imagens. E por que a imagem? Até hoje, uma maioria do ser humano não sabe ver. Ele é mecânico. Ele não sabe nem ver e nem escrever e nem ler, portanto. Então, se fazia necessário da interpretação desses cálculos. Portanto, surgem os retábulos. Pinturas em madeira para glorificar as divindades. Aqui nós temos judeus que fizeram isso. Como assim? Sim. Cristianismo. É uma ramificação do judaísmo. Então, existem várias ramificações do judaísmo. Inclusive o cristianismo. Ok. Aqui nós temos... Percebam esse retábulo. Vejam a quantidade de informações que nós temos aqui. Muitas. A gente pode detalhar. E claro que no terceiro, a arte como referência 3, aí sim a gente vai se depositar em um artista. Tentar entender o que aquele cara viveu para ele poder criar aquilo. Então, nós estamos nos preparando para isso. E aí, indo adiante, vejam só esse altar. Altar eu acho tão engraçado em português. Porque o altar para mim quer dizer alto. É o local mais alto dentro de uma igreja. E aqui o que lembra esse altar? Eu vou voltar aqui. Reparem. No segundo tempo. O altar. O altar cristão. Essas duas colunas. Sim. Vamos mais adiante. E aí, tá? Eu não estou pegando século a século. Tinha um curso que eu era muito chato. Eu chamava a sabedoria dos séculos. Cada aula eu falava sobre um século. Era muito legal. Mas era uma loucura para mim. Porque eu me perdia na minha mente. Sabe? E esse cara aqui, nós estamos pulando. Nós estamos exatamente no século 9 agora. com Carlos Magno, quando ele foi coroado, precisamente, em dezembro de 800. Esse cara foi muito interessante. Muito. Ele estava muito preocupado com a cultura. E aí, ele que realmente cria, dá a base para os universitas, que surgirão daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a 400 anos. Ele traz tudo isso. Agora, vejam que interessante. Essa é a coroa dele. A coroa dele. Olha a quantidade de ícones, de signos, de símbolos. Opa! Olha que interessante essa coroa dele. Por que a cruz? É simplesmente porque Cristo foi crucificado nela? Tem todo um simbolismo por detrás. Esse é o período em homenagem a Carlos Magno. É o período Carlos Calorigeno. Caramba! Deu uma... Então, eu vou ler aqui. Carolins, Império. O Magnus, que ele era grande. Ano 800. Carolingio! Carolingio! Boris, te amo! Carolingio, desculpe a minha dislexia. Valeu, Boris! Valeu, querido! Então, o que acontece aqui? Nós temos todo um diminutivo iconográfico. Um diminutivo mesmo. E ele estava sendo coroado. O que quer dizer que ele estava sendo coroado? Ele estava se tornando real. Agora vem a pergunta. Ele se autocoroou? Não. Até que uma pessoa em homenagem a ele, tá? Ai, caramba! Em 1803, Napoleão... Vocês lembram? Que ele se auto nomeia impérios, imperador, e ele se coroa. E é claro que ele não queria ter a linhagem papal do coroamento. Ele deu a linhagem de Carlos Magno. Ele falou isso. Olha a importância desse homem. E nós estamos falando do século XIX depois. Olha o que ficou guardado em termos de história. Quando ele recebe a coroa de um papa, nesse momento, o papa, ou seja, a religião se une com o suposto Estado e o sangue dele se torna real por causa do papa. Tem toda uma mística do coroamento para fazer com que o sangue fique real. Realeza. Azul. Tem toda uma métrica pra isso. Caso vocês queiram, a gente entra nisso depois. Aí, ele recebe a coroa. E esse cara mora onde? Num local casto. Tem que ter castidade. Num castelo. Castelo, casto, castidade. Pureza. Aqui nós temos já os vassalos. Nós temos os feudos. Nós temos esse período que dará base para o século XVII, XVI, que nós vamos chamar de absolutismo. Porém, é nesses feudos, nesses burgos, nesses castelos, que surgem esses sistemas. E, claro, nós temos os monastérios, monadas. Local dos sozinhos. Magníficos, não? Olha esse monastério, olha esse lugar. Aí, o que que acontecia aqui dentro dos castelos e, principalmente, nos monastérios? Os estudos. Tanto que nós temos livros de orações. De onde vem livros de orações? Vem de hora. De onde vem hora? Vem de or. O que que é or? É boca, or, orar, orare, oração. Braha. Então, esses livros, olha que legal, o salto de tecnologia. Esses códex, eles são escritos. Pois bem, bacana você ler, interpretar, esses desenhos da escrita. Porém, percebam o salto de tecnologia. Opa! As iluminuras. O que que acontece com as iluminuras? Nesse momento, nós começamos a ter o momento da iluminação. Iluminação. Lembram quando nós fomos alunos? O que quer dizer aluno em português? Aquele que está estudando. Só que vem do latim, alumini. A, lumini. Lumini, luz. A, criva-se. Aquele que não tem luz. Então, nesse momento, os monges começam a fazer o quê? As iluminuras. Qual a importância da iluminura? Claro, nós pensamos com imagens. Não que a gente também não pense com a escrita, mas nós pensamos através de imagens. E essas imagens, elas são fantásticas. E aí? O que que acontece com a imagem? Nós vamos desforçar, vamos tirá-la agora. Tiramos a imagem. E olha o que acontece, percebam, sintam o que acontece com ela. Ela vira uma pintura. Foi assim que surgiram as pinturas. Esse é o caminho. Esse é o formato. Esse é o jeito. Esse é o desenvolvimento. Pois bem. A partir das pinturas, nós vamos ter outros tipos de retábulos. Quais os outros tipos de retábulos? No caso aqui, Timabue. Onde nós estamos percebendo já uma pintura, portanto, uma iconografia, quase que chapada, bidimensional. Quando nós estamos vendo, estudando, participando isso, a nossa mente, ela vai tendo níveis de consciência conforme as palavras que eu vou falando. Vocês se identificam ou não com o meu tom? Vocês se identificam ou não com as minhas palavras? Lembram? A grama e o grama. Agora, quando nós vamos pegando as imagens, observando cada uma, que cada uma tem um porquê de estar aí, porquê quem está sentado, no colo de quem. Nós temos uma mercavá. Lembram? Mercavá. Mercavá seria trono e braico. E, ao mesmo tempo, carruagem. Nós temos toda uma mística em cada quadro, em cada observação. Aí, esse artista, ele descobre quem? Jaime, presta atenção agora, querido. Aqui nós temos Giotto. Giotto da cidade de Bondone. Sim. Agora, qual a diferença de Timabue para ter descoberto Giotto? Vocês percebem que nós temos, apesar de ser bidimensional, essa obra, ela tem profundidade. E, se ela tem profundidade, ela tem uma perspectiva, que é feia, se é falsa. Lembrando que, para Platão, minemosis, que era a palavra que ele utilizava, portanto, uma palavra grega, portanto, uma palavra que tem 2.900 anos, porém, Platão a utilizava como representação. Porque, para ele, a pintura, a arte, nunca foi real. Foi real para Aristóteles. Para Platão, nunca. Para ele, era minemosis. Que vinha a ser o quê? Uma representação. Como? Vocês estão achando que estão ouvindo a minha voz. Acreditem, vocês não estão ouvindo a minha voz. Vocês estão ouvindo subpartículas eletrônicas que estão levando o meu tom até vocês. Essa visão que vocês estão vendo de mim não é real. A nossa mente, ela cria tudo isso. Hoje, eu posso falar isso. Só que, aqui, nós estamos há 800, 900 anos atrás, e é o ápice. Nesse momento, Timabui percebe, em Joto, uma nova visão, uma nova pintura, uma nova forma de pensamento. Portanto, portanto, existem momentos de salto, de saltos de conhecimento. E aí, nós começamos a pegar um frangélico, onde esse abade, ele traz aqui a anunciação, porque tem todo um texto, tem toda uma narrativa, tem todo o conteúdo para essa imagem que nós estamos vendo. Eu posso simplesmente falar, nossa, que bela, que bonita. Esse é o período do belo, a tentativa da cópia da natureza. Quem conseguisse copiar a natureza era o the best, eram os melhores. Porém, será que eles já estavam vendo anjos? Claro que nós vemos anjos. Aonde? Dentro da gente. Não sei se eles existem ou não. Porém, e no caso aqui, não era um anjo, era um arcanjo. Gabriel, que é o querido nome do meu filho, está aqui fazendo a anunciação, e nesse momento, ela também engravida. Então, tem todo um sentido. Veja, veja esse arco como nós... Por que eu trouxe exatamente essa imagem? Porque ela lembra como se faz os arcos. Como nós temos aqui essas colunas coríntias. Tem todo um simbolismo sobre isso. A cor, a cor da vestimenta, ela tem um porquê de ser. Nada aqui é aleatório. A arte não tem aleatório, a não ser que queira. Mas aí nós vamos entrar em Ford. Quando a gente fala em Sigmund Ford, aí nós vamos pegar uma outra visão. Pois bem, e aqui surgem as universitas. Aqui nós temos, portanto, a base da universidade, todo o conhecimento. E nesse momento, nós damos um outro salto no período da Idade Média. Nós vamos para onde? para o período gótico. Nesse momento, imaginem. Lembram que eu tinha falado de livros de pedra? Que aquela igreja era um livro de pedra? Isso aqui é o quê, então? É uma enciclopédia de pedra. Como assim? Magnífica a foto, né? Mas vejam isso. Continua linda, né? Mas, ela tem duas torres. Uma delas era uma biblioteca. Foi queimada no século XII. Pois bem, foi reconstruída, por isso que são distintas. Aí nós temos coisas que eu acho que ela é muito bonita, ela é linda, ela é legal. Eu acho que essas palavras são palavras de leigo. Mas, quando eu adentro a ela, o que eu vejo? eu vejo na lateral, é chamado de tímpano, percebam a quantidade de signos, que daqui a pouco virarão símbolos. Quando eu literalmente entro em tímpano, por ele, você olhando de cima em uma catedral, ela é uma cruz, mas é uma cruz de um corpo humano deitado de braços abertos. Olha o simbolismo. Aí nós entramos. E o que nós vemos? A nave. Por que é chamado de nave? Para atingir o altar. O altar, o alto. Essas cadeiras estão aí a partir do século XIX. Até então, não se tinha cadeiras em catedrais. Todos ficavam de pé. Com os dois pés. Pois bem, nesse momento que você entra na nave, toda vez que eu vou à França, eu vou à Chathre. É a maior cripta da Europa. E lá eles têm uma virgem negra. Olha o simbolismo templário por detrás. Agora, o que tem de mais interessante nessa nave, que ela é uma nave, ela vai me levar para voar. Através do quê? A primeira vez que eu entrei em Chathre era por volta de cinco para seis. É, dezoito horas. As luzes não estavam acesas. acesas, né? E nesse momento, os raios penetravam pelos vidros, pelos vidros coloridos. Esse português é vitral, né? Eles entravam. E nesse momento, você tinha que fazer o quê? Percorrer esse labirinto todo ajoelhado para se conhecer internamente. Vejam isso, gente. Vejam essa nave. Vejam o que acontece dentro. Olha pra quê? Idade das trevas. Idade do conhecimento. Agora, vejam isso. Essa rosácea central. Essa rosácea aqui. Essa rosácea. Olha a quantidade de informação. Imaginem os construtores de templo que tinham que ter esses vidros coloridos, esses chumbos encaixantes, o tamanho dessa circunferência, o simbolismo da Virgem Maria. 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 Moriá. Monte Moriá. Moriá. Olha o simbolismo que tem por detrás. Altar. Moché subindo a montanha. O alto. E aqui, as luminuras, para serem luminuras, tinham que ter películas de ouro. Só que eu trouxe essa iluminura por causa de um templário. Os construtores de templo. O que aconteceu nesse período também? Vejam que, para ter tudo isso, pede-se o quê? O que nós mostramos até agora. Livros. Tem que se estudar. Nós temos que ter as universidades. Sim. E aí, criar tudo isso. Então, nós fomos mudando internamente. Mudando. até chegar aos mitos. Arthur, com o mito do Santo Graal. Surge nessa época, século XII. Vou enxerbar. Cretien de Torreá. Cretien de Torreá. Todo judeu convertido era chamado de cristão. Cretien, da cidade de Troi. Aí, nós temos o quê judaicamente nesse período? O Zoar. O Rabahir. Sim. E surge a finalização dos Talmudim. Os Talmudim não terminaram a escrita no século VI, não. Aqui nós temos um centro que, percebam, as Mishnás e as Gemarás. E teremos livros depois só de Mishná. O que quer dizer Talmud? Estudar. Mishná, interpretação. Gemará, interpretação. Todos esses conteúdos. Sim. E aqui nós temos as sete divisões judaicas. Nós estamos falando mais ou menos desse período aqui para nós. Dos Amorim até mais ou menos os Richorim. Está vendo aqui? Esse período que nós estamos falando dos livros judaicos nesse mesmo período cristão. Eu estou me debruçando hoje mais aqui em cristianismo e judaísmo, tá? Tem muita coisa legal, caso vocês queiram entrar, na linha muçulmana, a Vicena, a Ibicena, a Vicena. Então, nós temos tanta gente interessantíssimo, principalmente durante Elegeri. Aí temos um trabalho renascentista que eu tinha que trazer. Esse é um trabalho do Gordinho, barriozinho. Como se fala barriozinho italiano? Botticelli. E aqui nós temos o inferno de Botticelli. Por causa desse inferno que nós temos a noção de inferno até hoje, gente. Até hoje. Durante Elegeri, que viveu nessa época, que foi desterrado. E sabe quem, aonde, na casa de quem ele morou quando ele foi desterrado, quando ele foi retirado de Roma, na casa de Otto, na casa de Otto, em Bondone. Lá criaram Fidelis da Amore, uma sociedade secreta. Por que chamada Fidelis da Amore, irmãos de amor? Porque a palavra amor, escrita ao contrário, quer dizer o quê? Roma. Então, eles eram fiéis ao amor, ou seja, somos fiéis contra Roma. Olha o misticismo, as sociedades secretas, os segredos por detrás. Imagina a interpretação desse trabalho de Botticelli, esse trabalho de Durante Elegeri, quem entregou a mão de Dante para Beatriz? Bernard de Clavô, quem criou os Templários? Vejam as ligações que nós temos. Pois bem, eu aqui amarro pelo nosso tempo, eu amarro, tá? E vamos ver o quanto que a gente discute, dialeta, briga hoje, tá? Que é um assunto, é um período magnífico. Eu, eu literalmente ficaria anos falando sobre Idade Média, que pra mim é o período muito mais iluminista. São mil anos de cultura, quando a gente fala de iluminismo, que é mais ou menos 110, 130 anos, nós temos mil anos de cultura, 976 anos de conhecimento, que é fantástico. Isso vai nos dar base pra amarrar o renascer, o chamado para o cognoscere, para o conhecimento e conforme for a sabedoria, que é a nossa aula que vem. porém, opa, essa é uma imagem que eu quero mostrar aqui, que eu acho bacaninha e não posso deixar de presentear a nós com um Shanatová. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham ingerido, né? E vamos lá pro nosso bate-papo aí, gente. Cadê a Sônia? Sônia, você tá aí, Sônia? Sônia, você tá me ouvindo? Sônia. Sônia, porra, liga o som, Sônia. Sônia, liga, senão eu vou dançar de novo, Sônia. Não! Ligou! Ô, Boris, você tava querendo falar comigo, o que que era, Boris? Me fala uma coisa, Olivier, por que que você quis dar pra essa aula o nome de ocultismo que dá à luz? Tá. Olha que poxa. Olha, você agora já virou, já ficou metida, né, querida? Você viu que você hoje nem quis perguntar pra, vou entrar aqui na frente, você não quis perguntar pra ninguém nada, você já quis entrar, né? Por quê? A questão toda, ó, gente, acreditem em mim, não me cientifiquem, duvidem sempre de mim, duvide do que eu falo, das datas que eu trago, das ideias, igual o Mordechai, duvida, gente, briguem comigo, tá? Eu estou certo enquanto eu estou certo, eu tô tentando, opa, o que aconteceu aqui? Sumiu aqui, deixa eu ver, tá bom, voltou. Então, o que acontece? Sônia, por detrás de tudo que a gente vê na Idade Média, tem um beck, tem um por detrás, tem um oculto, tem segredos, é magnífico. Você percebe, mesmo na USP, os meus colegas, quando entram para falar, principalmente na História da Arte, quando se entra para falar de Idade Média, os caras dão um salto do século IV, V, já vão para o gótico, que é mais bacana falar das catedrais, mas até chegar nas catedrais, se a gente pegar cada século, século V, VI, VII, V, V, IX, X, é magnífico. Então, você pega São Jerônimo, traduzindo a Vulgata, foi ali que ele pegou a palavra Eloquim, ele pegou Adonai, ele tinha, Hashem, ele tinha Eloquim, e ele tinha Adonai. Do Adonai deriva para o dií do latim, que ele cria a palavra Deus em latim português. Isso é século V. Gente, isso parece nada? É tudo. Então, cada texto, cada livro, quando você pega judeus, o judeu, o cristão e o muçulmano, estudando juntos, quer ver? Hoje aqui, quando eu falo que aparecem os cavaleiros da távola redonda, que são quantos? Doze. Vou falar de rei Arthur. Como se fala? O que quer dizer Arthur? Arthur quer dizer urso. Por que quer dizer urso? Por que é espada? Por que ele buscava Excalibur? Por que era Galahas? Pati, Galahas. O que soa Galahas? Me lembra leite, me lembra branco, me lembra galáxia. Por que que eu falei do castelo casto? Onde morava o santo graal? Qual que é a pergunta que se faz ao graal? Eu tenho um livro que eu lancei em 2006, é chamado de O Graal Poético. Ele está esgotado já. Eu escrevo em poesias do século XII. É um livro totalmente soniado. Você tem uma visão poética dele, porém, por detrás é um livro de ocultismo. É tudo contado, é tudo feito cabalisticamente. O título é o graal. Depois eu mando a imagem para vocês, vocês podem encontrar em sebo esse livro. É um livro pequenininho. São 99 páginas. Eu demorei nove anos para escrever. Nove anos. Meu Deus. Então, querida, é magnífico isso. Então, o que tem por detrás da Idade Média? Ocultismo, magia, segredos. Tudo que nós temos hoje na nossa civilização, na minha opinião, claro, Olívio, e o Renascimento, e o Barroco, e o Neoclássico? Sim, mas nós devemos principalmente, século IX, XI, XI, XII, a Sarine, que não me deixa mentir aqui. Opa, posso falar, não pode, não pode, pode. Oi, Lívio, tudo bom? Semana passada eu não consegui estar presente na aula. Lívio, eu achei muito interessante a sua aula, viu? E o que eu queria falar é o seguinte, eu acho muito interessante também a questão da ressignificação de alguns símbolos. Por exemplo, você falou muito de templários, eu estou aqui com uma estatueta hitita, com um prato hitita, que você tem a águia de dois, a águia bicéfala. Bicéfala, isso. Bicéfala, isso. E assim, é interessante que esse símbolo, por exemplo, ele vai passando na Idade Média, nos brasões, na própria maçonaria, no grau 33. E a minha dúvida é o seguinte, falando dessa questão de ressignificação, quando eu vou na rua, ando na rua, geralmente, eu percebo muito que as igrejas lembram muito os templos egípcios. Tá. Eu falo assim, teria alguma relação assim, um com o outro, algum formato? Alguém quer matar esse cara ou não? Vocês perceberam, né, que esse chato aqui, ele fez uma pergunta que eu acho que eu devo demorar pelo menos duas horas e meia para responder, né? Tá. É muito engraçado, desculpa, você sempre vê a questão da... Não, não, é desgraçado. Desgraçado, desgraçado. Você vê a questão sempre da dualidade, quer dizer, você vê a porta do templo, a fachada do templo, é sempre em dois, né? Você tem o templo de Salomão, que aí você tem o segito e tal. eu vou te responder, eu queria só saber se... meu caro Fenício, superficialmente. Oi, fala, Sonia. A Paty propôs até 22 e 17, então tá tranquilo. Ai, olha como ela tá engraçadinha aí, ó. Vai, vai secar o cabelo, vai. E daqui a pouco o Morderai vai brigar comigo daqui a pouco, eu tô esperando o Morderai, mas eu te amo mesmo assim, viu? Pode responder, pode responder, desculpa. É, olha só, Hector, vamos lá, já você trocou no grau 33, a águia bicéfala, eu vou falar do grau 18 na maçonaria, que é o grau Rosa Cruz. Quando a gente pega o grau Rosa Cruz na maçonaria, que é 18, tá? Opa, 18 é um número interessante pra nós aqui, é rai, tá? Então, o que que nós temos? Rei e Ud, somando, dá 18, que é vida em Ivrit, em Hebraico, tá bom? Só que o grau 18, que se refere ao Rosa Cruz, não se refere a Rosa Cruz alemã, de 1612, 1614, chamada das monitas, que nós vamos falar na aula que vem, tá? Porque, aí é século 17, período barroco, desculpe, na aula, não que vem, na outra aula, tá? Posso dar uma pincelada. Então, quando a gente começa a desenvolver todo esse assunto, a gente começa a perceber que quando a maçonaria coloca o grau Rosa Cruz, nós vamos para São José, na Califórnia, onde tem a morte, antiga e mística Ordem Rosa Cruz, criada em 1919 por, por, Lewis, Spencer Lewis, tá? Esse gordinho, ele cria, tá? Essa ordem embasada, eu não estou viajando, gente, eu não cheirei nada, tá? Vocês já vão entender a costura. Esse cara embasou esse conhecimento do 18º Gal na maçonaria, cria uma nova Rosa Cruz, embasada no período da 18º dinastia egípcia de Akhenaton, tá? ou Akhenaton, Akhenaton, ele desbanca Amon, cria o Deus Aton, Amon é o Deus que é um circulozinho, Amon é o Deus circulozinho que tem um ponto dentro, ou seja, o autoconhecimento. Existem comunidade, me ouçam agora, existe alguns livros que estão achando que Moshé era o próprio Akhenaton. Existem livros tratando sobre isso hoje, olha que interessante, 18ª dinastia, nós estamos falando em 1537, século 16, tá? No antigo Egito, é bem interessante, tá? Agora, me permita, existe uma mística egípcia que ela vai sendo transmitida ao templo, mas o templo básico de Salomão, Salomão, que até hoje eu acho que o que nós chamamos de Salom não veio antes de Salomão, a palavra que nós utilizamos como paz veio de Salomão, na minha opinião, foi criada por causa dele, porque foi ele que criou a paz durante o período dele, e daí derivou essa palavra para nós em Ivrit, tá? Apesar que no período dele nós não tínhamos a gramática do Ivrit, que a gramática nossa, ela vem do século 7º e 8º, apesar de Moshé misticamente ter pegado o hebraico com as tábuas, tá? Aí a gente discutiria sobre isso, a questão acadêmica e a questão religiosa, tá? Então, Hector, existe toda uma bebida ocultista por detrás dos templos, mas os templos, você pega a base das colunas gregas, elas são egípcias, óbvio, se você for para Luxor, se você for para Gizé ou Gizé, depende de onde você mora, você vai ter todas essas bases arquitetônicas, e quando a gente fala de arquitetônica, a gente está falando de coluna vertebral, nós estamos falando de toda uma análise quanto a isso, então, o templo construído, lembra que quando Davi conversou com Deus e Deus não permitiu que ele construísse o templo, porque ele tinha sangue nas mãos, ele falou, meu filho construirá, tá? Então, nesse momento, cria-se dentro da inteligência salomônica, ele traz Irão a Bife, Irão a Bife, cria, portanto, esse arquiteto, esse Gadu, Gadu, né? Lembram? Esse Gadu, ele cria, esse grande arquiteto do universo, ele cria algo justo em ambas as colunas, tá? Aonde, tá? Nesse momento, ele traz para nós, o que que eu fiz aqui? Ah, não, tá, peraí, aqui, só um instantinho, então, o que que acontece? Nesse momento, você começa a trazer um conteúdo novo, mas de tradições antigas, então, é o que, o que eu tentei passar hoje, eu não sei o quanto eu fui, olha a palavra, engraçado, eu não sei o quanto eu consegui ter a graça dentro de mim, tá? Porque pode ser uma graça, pode ser uma desgraça, ou pode ser engraçado, eu espero ter tido a graça, né, de um acaba lá, de trazer para vocês um conhecimento, esse conhecimento meu, eu tenho um toque, cara, ele tem um itinerário, ele tem um timeline, ele tem todo, eu não coloquei luminura ali, não coloquei o livro, o livro não, o códex, era chamado na época de códex, nós falamos isso, sobre isso há sete aulas atrás, tá? A questão da escrita, então tem toda uma mística por detrás desses designios, desses signos, que nos transmite um conhecimento profundo, porém, o que tem numa, num templo salomônico, que tem numa catedral gótica, e numa loja maçônica, e numa sinagoga ao mesmo tempo, as medidas proporcionais, a medida, todas essas medidas, vieram de Hashem, todas essas medidas, são medidas divinas, e no caso, o mesmo cálculo proporcional, isso está escrito no Tanar, ou, desculpe, na Torá, ou no Velho Testamento, depende da linha de pensamento. Olívio, eu te respondi um pouco mais do que dos fenícios hoje, mas você me colocou com a parede, Desculpe, tinha justo a ver com a Idade Média, justamente tinha a ver com a Idade Média, eu comecei a falar da questão da... O que tem com a Idade Média, Hector, você vai achar em 1118, na cidade de Jerusalém, em Jerusalém, onde você tem um grupo de nove homens que criam uma ordem pseudo-cristã que desenvolve aonde? Num local que se guarda cavalos, 1118, é criada a ordem do templo, a ordem dos templários. Qual que era o conhecimento dele? Conhecimento de Salomão. Qual o poder deles? O Santo Graal. Quem escreveu sob o Santo Graal mais profundamente? Von Echenbach, Kretien de Toeiá e Robert Boron, na parte inglesa. E claro que tem um templário, que é uma pessoa que eu gosto muito, só que ele é um escritor alemão anônimo. Ele é um pouco anterior a Von Echenbach. Bem, espero ter te ajudado. Ajudou sim. Ajudou sim. Muito obrigado, viu? Pseudo-neófito. Olívio. Olívio. Oi. Eu posso ilustrar um pouco? Você falou do Akhenaton. Ah, vai entrar nisso! Você falou da Mork, e a Rosa Cruz. A gente se encontrou na Rosa Cruz. Não estou entendendo porque você está trazendo esse assunto. Eu acho que Akhenaton, se você me permite, posso estar errado, ele foi o primeiro a acreditar no Deus único. E as colunas de Akhenaton, elas fizeram, ela montou um circuito para um Deus único. Antigamente, se tinha as colunas, principalmente Luxor, que levava vários deuses. E talvez... Fala um pouquinho mais alto para mim. Um pouquinho mais alto. A estrutura que Akhenaton montou foi para um Deus único, no meu ponto de vista. E talvez ela tirou um pouco daquela coisa que tinha em Luxor de todos os deuses, de todos os... e talvez tenha levado isso da coisa de Salomão para o que tem no cristianismo, no judaísmo também, talvez também no islamismo, que é o Deus único. A adoração a um ser só, que seja cósmico, que seja o deus. Isso foi uma monografia que eu fiz. Eu estudei lá e fui lá em Luxor fazer esse estudo e de repente eu defendi essa tese. Olha só, olha só. Gente, eu não sei o quanto que vocês pegaram esse buquê, esse perfume do Val que ele trouxe para nós. Ele está trazendo uma questão. Val, posso entrar junto contigo agora aqui? Você é mestre. Você não é mestre, né? Não, não. Parece filme de demônio, né? Filme de demônio nunca tem doutor, só tem mestre e demônio. Obrigado. Se você está me chamando de Daimon, que era aquele que conversava... Estou te chamando não de Roma, mas eu estou te chamando de Love. Aí é... Lorde é complicado, mas... Meu querido e amado amigo e companheiro de trabalho. Né, cara? Companheiro de trabalho. Primeiro a gente é amigo, depois é companheiro de trabalho. O Val está trazendo para nós essa questão do Luiz, esse californiano que cria em São José, essa Amor, que é antiga e mística à Ordem Rosa Cruz. No grau 10, 10 para o décimo, para o décimo primeiro, se debruça muito sobre essa questão da mística. Olha que interessante. Quando o Val começa a falar de um único Deus, eu acharia legal vocês, quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, vocês vão pegar, vocês vão comparar datas e livros, o período da 18ª dinastia egípcia e o período que Moshe subiu no Sinai. Essa comparação é bem legal, o período ele tem uma diferença de 200, 150 anos de diferença. É muito próximo. Então, tem um estudo a ser levantado aí, eu tenho um colega, mas só que ele não é acadêmico, ele está fazendo esse levantamento. Por que eu abaixei o meu tom que ele não é acadêmico? Porque a defesa dele não vai ser tão aceita pelos aceitos. Isso às vezes é um problema, mas é uma monografia que eu quero ler. Agora, quando o Val chega e traz para nós a monografia a única grafia dele, a monografia dele é algo bastante importante, gente. E o Val ele se debruçou sobre esse assunto. Então, é algo que eu acho que pede até a gente se aprofundar. O que eu espero que a gente comece a fazer daqui para frente cada vez mais é que a meta dessas nossas reuniões é ter um aprofundamento. É como a Sônia. A Sônia hoje ela não se guardou, a Sônia. Vocês lembram da Sônia nos outros encontros? Não é, Sônia? Ela, vocês têm alguma pergunta para fazer? Então, quando não tem, ela pega a pergunta. A mente dela cria alguma coisa, mas hoje a mente dela, vocês ouviram a música dela? Já vem direto. Então, é isso que tem que acontecer com a gente aqui. A gente tem que entrar numa orquestra e trocar. Então, quando o Val traz um som desse, um perfume desse, ele está trazendo uma comparação importantíssima. Quando ele nos provoca dizendo que é o primeiro monoteísta. E aí é a pensar. É a pensar. Aí nós temos que fazer Misséia Eliade fazer um estudo de religiões comparadas para tentar entender. Não é desbancar, é tentar entender a profundidade desses conhecimentos. Isso é muito importante. Obrigado, Val. Obrigado. Olívio. Quem é que está aí agora? Oi, aqui é o Héctor. Não, mesmo porque o que o Val falou, eu até concordo com ele, mesmo porque o que eu acredito, por exemplo, é que talvez na época de Abraão se tinha a ideia de um deus superior, mas ainda se acreditava em outros deuses ao mesmo tempo. Você tem, por exemplo, no Egito, aquele chassu de... Héctor, é que você tocou numa pessoa agora que não. Nós estamos falando pela datação, ele é anterior a Atenaton. Nós estamos falando de um personagem, quando ele se tornou Abraão. Abraão deixou de ser Abraão, virou Abraão. Isso deve ter sido por volta de 1800 antes de Cristo. Mas no caso, desculpa, José não entrou na época dos Ixos? Porque aí José... Não, não, não. Aí nós vamos... Olha só. Não, não, desculpa. É que eu estou... Não, é que a gente precisa se embasar no que a gente está falando, senão a gente vai viajar na história e a gente se perde num bate-papo gostoso. Mas aqui, eu estou tentando juntar a academia com o mundo religioso místico e aceito. Ah, entendi. místico e aceito. Então, portanto, quando você fala de Abraão, ele, naquele momento, Hector, ele cria o monoteísmo e é anterior a Moshe e é anterior à 18ª dinastia egípcia. A anterior, sim. Agora, você veja, o que que acontece na 19ª dinastia? Quebra-se todo o conteúdo e Tuti Anca Amon, filho de Amenófis IV, com a bela que caminha, Nefertiti, criam Tuti Anca Amon, Tuti Anca Amon, volta o Deus múltiplo. E o nome dele é... Veja aqui, a palavra galeria em arte, ela é utilizada pela primeira vez em Amarna, que é a cidade criada por Amenófis IV. Olha isso, cara, a palavra galeria. Claro que aí nós estamos traduzindo do copta. Aí nós temos... É como? É que aqui eu estou sendo simplista e preciso ser simplista, senão vocês vão me matar, tá? Quando eu falo Mineses, que é uma palavra grega, essa palavra grega, se ela é grega, ela surgiu, portanto, em 2800 a.C. Mas se Platão utilizou essa palavra, eu me pergunto, qual foi o cara que inventou essa palavra? Para mim... Você precisa saber. Por exemplo, quem inventou a palavra Deus em português? Foi quem? Quem escreveu a Vulgata. Você precisa saber quem inventou o nome e achar isso mesmo na história, pegando os linguistas, isso é muito difícil. Eu estou me metendo aqui numa linha que não é meu doutorado, cara, né? A linha linguística é complexa, nem meu mestrado, tá? Então, eu tenho a minha vizinha de frente do meu prédio, ela é uma querida amiga, ela sim, ela estudou, ela tem a base toda, ela é amiga do... Ai, caramba, esqueci. Carol, me ajuda aqui. Ai, esqueci agora. Na verdade, eu tinha feito uma confusão, como você falou, eu entendi que Akenaton era posterior à 18ª dinossia, mas você falou que era anterior, acho que eu fiz uma confusão na hora que... Não, então, quando você... É anterior, mas eu entendi que era posterior, acho que eu fiz uma confusão. Amenófis IV, filho de Amenófis III, Akenaton, ele mudou o nome dele, Akenaton, é da 18ª dinastia. Agora, quando que é a 18ª dinastia? Dê uma olhada aí que eu posso estar equivocado, mas pelo que eu lembro, é do século XVI, é 1500 e alguma coisa antes de Cristo. 1500 e 1400. Dá uma olhada aí, Akenaton, qual que é a época dele? Isso é importante. Gente, a gente tem que discutir isso, que eu me engano. Eu me engano, eu não tenho nenhum problema, e lembrando que errar é um em hebraico. Errado. A gente está sempre trocando. Quando que é, Carol? 1352. É 1336. Não ouvi, Carol. Morreu em... Carol, a Carol vai falar. Agora você desligou o som, Carol. 1336. Isso, o que o Val falou. Então é século XIV. Século XIV. Se é século XIV, ele não é... Olha, século XIV. Nesse período, século XIV, século... Nós estamos descendo. Século XIV, século XIII, século XII. bate mais ou menos com o Moshé. Sim, sim. Porém, se nós entrarmos em Abraão, é 500 anos lá pra cima. Ele é anterior. Então é muito importante... Justamente, eu entendi que ele era posterior. Isso que eu acho que eu fiz uma confusão na hora de ouvir. Não, por isso que quando a gente conversa, a gente tem que ter a linha do tempo. E a minha mente, ela é muito chata. Eu tenho toque, né? Mas eu me engano. Decora a data? Não, não, não. Mas eu me engano também. Morderrai, acho que está chegando perto da tela e ele quer perguntar alguma coisa. Manda, cara. Liga o som. Liga o som, Morderrai. Minha leitura labial é fraca. Não sei se está bem o som, porque eu estou com problema. Dá pra ouvir bem? Espera, fala. Eu não entendi o que você falou. Só para eu não ter se estava ouvindo bem, porque eu estou com um problema com a minha câmera. Mas olha só, vou falar baixo. Achei bacana. Hoje, essa atividade de hoje foi muito bacana, muito legal, uma reflexão fantástica para a gente. Eu queria, eu vi aqui uma pergunta, a pergunta do leitor Levin, da Renação das Igrejas. E aqui, não o mérito meu, mas eu estou com o celular e aí dá pra pesquisar rapidinho. e cheguei a uma coisa, a hora que você fez o livro, isso dá motivo para a gente pesquisar e a gente estudar bastante com essa atividade de hoje. Muito fantástico, didática. Mas olha só, a pergunta. Então, de 300 a 700 anos, é que o cristianismo era a religião no Egito. Era a religião dominante. Ela era também. Não esqueça do também, em Mantenhaia? Então, ela também. E só em 700, depois de Cristo, é que ela se torna muçulmana com os árabes invadidos. Não, eu queria associar com o que ele falou das igrejas tendo coisa parecida. Será que tem alguma relação que eles eram, a gente fica pensando no Egito, mas eles eram antes, eles já tinham também uma relação com o cristianismo, então, não é? Fica uma ideia. Espera, espera. Só para colocar... Quem tinha relação com o cristianismo, Mordehay? Eu estou dizendo os que moravam, os antigos egípcios, sei lá, não eram egípcios. Será que chega nessa época? Não, 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 olha só, o cristianismo... 500 anos depois de Cristo. O cristianismo bebeu de fontes egípcias. Tá? Sim. É isso que você está falando? Isso, é. Isso, é isso, está certo. Isso, isso. O cristianismo bebeu das fontes egípcias na época. Isso, isso. Agora, você sabe o que você está falando também, seu judeu? Que nós também bebemos de fontes egípcias. Nós também bebemos. Sim, é o que é. É, nós também. Agora, quando, eu acho que você lembra, não sei se você estava nessa aula, quando eu falei das brahotes que foram criadas na Babilônia no período quando nós estávamos presos lá. Vocês querem ver uma coisa interessante? Carolina, liga o som. Fala. Quantas pessoas foram presas dos judeus na Babilônia? No total? Não, nas duas não. Responda. Deve ter chegado a 2.500. Olha só, apenas 2.500. Carolina, quantas pessoas, foram todos os judeus para a Babilônia presos? Não, só a elite, só a elite e os rabinos, não eram rabinos, não é? Não, ainda não existia rabino. Os que comandavam o antigo tempo. Vamos colocar a elite, a elite religiosa e por toda a elite financeira. Então, Mordehay, olha que coisa, cara. Então, essa história toda de que todos nós judeus, Olívio, de onde você está tirando isso? Estamos tirando isso da universidade, Carol? Hebraica de Jerusalém. Estamos entendendo a fonte? Então, Hector, quando aqui, nós podemos viajar, sim, todos nós, certo, Mordehay? Podemos, sim, porém, nós temos que ter um piso sólido. A gente tem que ter um piso sólido, porém, eu vou falar numa piscina, se eu quero dar um salto muito alto, o trampolim precisa ter uma mola muito forte para que eu possa saltar. Então, eu preciso de uma base muito sólida para poder voar. Senão, a gente vai entrar em loucura. Perfeito. Então, seria o caso tentar, em termos simples, é como você falou há pouco, uma linha de tempo e estudar os fenômenos na linha de tempo. a gente tem que se empoderar. Temos que estudar bem, aí sim você poderia, aí a gente pode refletir sobre as analogias e o que aconteceu. Essa é a ideia que você disse, a linha do tempo e estudar o salto. gente, mostra o Cron. Não, pera, 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 olha só, Morderai, se prepara, se prepara, se prepara agora, Morderai, se prepara. Vocês estão vendo isso aqui? Estão vendo um texto andando? Estão vendo ou não? Carol, você está vendo o Cron? Estou. Vocês estão vendo? Sim. Está compartilhando. Olha só, estão vendo, estão vendo ali andando? São milhares, milhares, milhares de páginas que eu escrevo todos os dias, todos os dias. É uma linha, olha quando começa, deixa eu mostrar aqui quando começa. Fantástico. 13 bilhões 730 milhões. Até onde vai? Deixa eu ir até o final. Por que ele não quer ir até o final? Ele ainda não abriu todo. A gente tem uma, ele está aqui no final, está vendo? Esse texto final. Deixa eu ver a data desse meu último texto aqui. Olha o tamanho do texto. Estão vendo? Espera um pouquinho que eu chego na data. Poxa vida, Olívio, para. aqui, 2020. Está vendo aqui? Está vendo, Mulderai? Não, não está para ver. Não chegou. Não está para ver. Chegou, chegou. Põe no modo de visualização, talvez apareça mais. É, mas ali, deixa eu voltar para cá. Deixa eu voltar para cá. Não, não, mas deu para ter ideia. Mulderai, eu espero, qual que é o meu querido e novo amigo? o que que eu espero aqui com esse grupo? É um dia, você está vendo? Nós começamos com quantos, Sônia? Hoje? Não, não. Nós começamos com quantos? 73? No primeiro dia, 73? 73. Tá. Hoje, em média, a gente está aqui, as pessoas que vêm, não, porque não dá para vir todo dia, não é? Mas, nós estamos em média. Média 30? Quantos? Média 30? 30 pessoas em média. 30 pessoas em média. 30, obrigado. Nós vamos ver, nós vamos terminar esse módulo e vamos ter mais um módulo. Você está vendo que a gente está funilando. E aí, eu espero que a gente forme um grupo de pesquisa. Esse é o meu sonho. Tá? Essa é a ideia. O que foi, Carol? Eu preciso ir. Desculpa. Ah, tá bom, tá bom. Dá um beijo na mama, namorada. Beijo, beijo. Beijo, obrigado. Beijo. Então, olha só, Morderai, a ideia é essa, cara. Agora, você viu que você está ficando sedento, né, cara? É fogo, cara. É fogo. Agora, é um caminho que a gente sabe que é solitário. Você precisa ganhar dinheiro aqui para brincar aqui, né, Val? Essa é a história. Isso é o legal, gente. Agora, chega uma hora que a gente percebe que o dinheiro é poder minúsculo, não é o poder maiúsculo, né? Dinheiro é, para, dinheiro é muito importante. Ele dá saúde, né? Ele dá estrutura, ele dá potência para ter os equipamentos, mas chega um momento que você percebe que ele não paga a tua conta. A tua conta ele não paga. Ele não paga. E o que paga a tua conta é o mundo simbólico, né? O que é, Boris? Pô, você não para de falar? Deixa eu falar. Pô, cara, vocês estão me pagando para isso, cara. Pergunta para o Jaime. Jaime, esses caras não estão me pagando para isso? Eu estou aprendendo com o professor. Eu vi o professor de cabelo curto e vim cortar o cabelo também. Agora eu quero enfadir a sua seara aí. Fala, Boris. O que é, amorzão? Agora eu fiquei curioso. Esse cron, esse cron, você que elaborou, não elaborou? Sim. Tá? Sim. você compartilha isso? Não. Não? Por que que não? Alguns de vocês vão me entender agora. Os meus pulmões são lacrados. Quando eu prometo algo, a minha grama tem o grama. Eu tenho coisas escritas ali que não me pertencem. Pertencem a grupos, aonde eu aprendi. Então, eu não posso veicular isso. É, é uma curiosidade. Não, eu estou respondendo a sua curiosidade. É, é, é. É, é. Tem coisas ali que eu não posso permitir que minha filha leia, meu filho criminalista leia. Por quê? meus pulmões são lacrados. Eu prometi que não passaria adiante. Isso é promessa. É, uma outra curiosidade. Apesar que cortariam o meu pescoço. Tá, mas tá bom. Até o século XVIII cortavam, gente. Hoje, hoje, quer ver? Enforcaram um cara em Roma. Vocês souberam dessa história? Lembram? Não? A P2. Vocês não lembram o banco do Vaticano? Que foi processado pela loja P2 e acharam o cara enforcado numa ponte? Anos 70, gente. Vamos, pesquisem isso. Enforcamento da loja P2. Pesquisem isso aí agora. Isso é o legal da gente estar aqui junto hoje. Quando vocês duvidam de mim do que o Lívio tá falando, vocês entram na internet. Lívio, você tá errado. Agora, eu só não admito uma coisa. Pegar na primeira página do Google o que veio e dizer pra mim que aquilo é real. Precisa ter fonte fidedigna. Se não tiver fonte fidedigna, não adianta. Porque tanto a internet quanto o papel aceitam tudo. precisa ter uma fonte na internet. Ó, eu tô saindo... Segunda página do Google, tudo bem? Eu vou pensar sobre isso. Sim, sim, sim. Verdade. Aí, Boris, você já queria o Chrome pra você, né, cara? É, não queria o Chrome pra mim, mas eu acho... É legal, é legal. É muito louco, gente. Eu acho interessante. Eu não preciso me apoderar dele. Boris, o teu amigo aqui que vos fala, ele tem toque, cara. Mas o que é isso? O que é isso? Ele tem toque? Eu tenho manias e a minha mania é cultura, cara. Então, quando você cria um equipamento desse, um Chrome, um aparelho desse, cara, então eu bato e pronto ali... Cara, hoje eu tava estudando de manhã... Há quanto tempo você faz esse registro? Há 27 anos. É uma boa fonte, né? É. É. É uma boa fonte de moer o seu cérebro, né? É, entendeu o toque? Mas é, é isso. Ô, Hector, para de rir aí, vai. E aí, gente, perguntas, vai, pra gente trocar da aula de hoje. Cláudia tá muito quieta, a Pathy tá quietinha. É, pode estar quieto. Ó, quer saber o que que eu ganhei da aula de hoje? Não, quero, quero, quero. Não quer saber, não conto. Quero saber, conta, seu chato. Já sei, você vai me dar uma ralar de presente aí se você contar, pode ser? Vai, fala. Você quer uma ralar? Ah, tua eu quero. Tá bom. Tua eu quero. Mas você sabe, mas já que a gente tá falando de sabedoria, você sabe o que é uma ralar? Não, não sei, me fala o que é. Não, a ralar, a ralar não é o pão trançado. A ralar é o pedacinho do produto fermentado que você guarda pra fazer o outro. Isso é a ralar. Não, isso não é a ralar. Isso é o Boris. Fala, o que você ia perguntar, seu chato? O que você aprendeu com a aula de hoje? Então, o que eu aprendi na aula de hoje foi uma coisa que eu não me debrucei antes. E aí eu comecei a olhar e me debruçar. em que momento a representação de algo que é espiritual dentro do homem, ele é representado por asas? Você está perguntando isso, cara? Eu não estou perguntando, eu estou contando pra você o que a aula de hoje me fez pensar. Agora, eu vou... Quer ver? Morderai, Morderai, presta atenção. Eu não sei se o Hector entra nessa história, mas olha só, Boris, o que você fez agora. Existe a escrita Enochiana. Lembram de Enoch? O livro de Enoch. Eu tenho ele aqui. No livro de Enoch, ele trata da Merkavah. Não estou falando do tanque israelense de hoje, tá? Não. Porque o nome do tanque israelense de hoje é Merkavah. Por que a Mossad colocou o nome de Merkavah no tanque? Olha só, olha só. A Mossad fez isso, tá? Estou lembrando do meu tempo de exército. É bem legal. Agora, quando a gente lê Enoch, eu acho legal, aí a gente tem que sair do judaísmo e pegar um cara chamado John D. John D. é um místico do barroco inglês aonde ele falava com anjos. Ele conseguiu ter a leitura do livro do livro de Enoch e ali você trata sobre o trono e a carruagem de fogo. Aí você vai ter que tratar dos anjos e dos arcanjos. Você vai ter que tratar de toda essa hierarquia. Quem não acredita no que eu estou falando, eu vou para o lado da psicanálise ou psicologia, níveis de consciência. Quando a besta do apocalipse do século passado que criou a Golden Dawn a Leicester Colley a Eduardo de Alexander ele cria toda uma mística estou falando de um inglês do princípio do século XIX ele cria essas sociedades secretas junto com o Matheus Martínez aonde ele desenvolve a Golden Dawn e a Astrum Argentium aonde eles tratam a busca do anjo guardião eles acreditavam no anjo guardião o que que é o anjo guardião para quem não acredita no mundo angelical são níveis de consciência simples assim não é uma questão mística é uma questão mental cerebral depende do lado que você está você interpreta a palavra como você quer esse é o complexo é lindo isso é lindo Boris onde você foi eu fui pegar o livro de Enoch ai cara é muito legal agora Morderrai para montar um grupo desse cara a gente precisa dividir os idiomas porque não é furada escrever no traduzido a gente precisa conhecer o cara que traduziu então para montar um grupo fidedigno eu tenho dois grupos de pesquisa cara para falar a verdade três esse terceiro vocês esquecem esse aqui olha aí esse é um colega que editou esse aí é dos anos 60 esse é dos anos 60 é ele é interessante eu tenho essa coleção ela é boa mas era boa para a época agora o ideal é você ler Enoch em aramaico não, não, não mas acreditem Boris meu querido amigo nós temos loucos para isso nós temos eu tenho um amigo é só que a gente tem que ir atrás dos nossos ortodoxos que querem estudar isso e estão estudando isso qual é a particularidade de Enoch na Bíblia é esse lado místico é a Mercavá a particularidade de Enoch é que ele não morreu ele andou com Deus e sumiu e o que quer dizer isso olha que lindo isso não é legal ele desapareceu dizem que ele entrou na carruagem na Mercavá porque Mercavá são várias coisas basicamente duas o trono de Deus e a carruagem de fogo por isso que os alienígenas do passado utilizam muito Enoch que acredito que a carruagem de fogo ela é supostamente uma nave espacial qual era a particularidade de Enoch ele era meu amigo e o número dele é 011 ele era um justo e ele era um Lamedvav sim nossa eu não sabia que você gostava dele assim cara tá bom tá bom tá bom tá bom vamos lá Sônia eu acho estamos no tempo se ninguém tem mais nada a perguntar acho que podemos terminar né já são sete e meia sete e meia é sete e meia é o último dia do ano hoje é amanhã é hora de ir pra cozinha fazer o guifil que se fecha eu vou ligar pra minha mãe eu vou ligar ô Pathy você tá quietinha hoje Pathy o que foi foi o banho ela via as ideias né já voou as ideias é não essa é uma linha do tempo que eu tenho eu tenho uma certa dificuldade tenho eu eu tento montar ela mas tem muito buraco não é não se preocupe não é você que tem eu eu na minha loucura né eu precisava de um de um métodos para pensar e aí nesse momento que eu eu falei eu preciso criar algo que sustente por que que você acha que o Mordechai ele ele pegou isso né porque isso que é a base de um pensamento de um físico de uma exata é um métodos né agora eu posso dar um presente para vocês de final de ano não tenham paciência fiquem que eu quero mostrar uma coisa porque você tá trazendo uma coisa muito interessante Pathy eu vou me dê só um tempinho que eu preciso mexer aqui peraí só um instantinho eu vou enquanto isso eu vou aproveitar e desejar a todos um Xanatová tudo de bom com muita saúde é Xanatová Bet Xanatová vou falando Xanatová 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 gente tudo de bom aí um ano doce e saudável Xanatová a todos muita alegria muita saúde coisas boas só Xanatová amém Xanatová encontro estamos precisando né paz vão falando o que eu ainda não achei ainda não achei caramba engraçado ah tá no inglês eu tô procurando em português não adianta imagina quantos arquivos você deve ter pra procurar socorro o que? peraí que eu tô aqui agora cadê? ah só falta opa não não achei ainda peraí eu tô chegando lá essa sua lista de sua lista cronos me lembrou muito um livro que eu li qual? que é o acho que chama evolução do Richard Dock ah é muito legal eu adoro esse tipo de de informação mas dá vontade de fazer a linha e desenhar os bichos e fazer as relações todas e dá muito trabalho é mas é mas depois que você termina como é que você fica? você publica não sei mas o problema é terminar ai cara pior que eu não vou conseguir deixa eu ver já sei o que eu vou fazer não o problema é começar hã? o problema é começar é sempre o problema é começar né mas a gente ah já achei um jeito de ai que legal tô conseguindo gente peraí deixa eu só o problema tem um nome feio é a preguiça o problema é a solução ah é a preguiça não pode são outras tarefas né não dá pra gente a gente não vive num ócio absoluto pra pra fazer o que quer vocês estão vocês estão vocês estão entendendo o que tá acontecendo com a gente nesse grupo vocês entendem? não não é que o tempo é pouco vocês já se perguntaram o que estão aqui né deixa eu deixa eu entrar aqui agora pronto ó peraí vou mostrar um presente tô curiosa eu tô de paraquedas aqui vocês estão vendo isso? vocês estão vendo? ninguém tá aqui de paraquedas ainda não ainda não ainda não não tá rodando aqui ah tá agora apareceu? sim é a de de Cudela Método isso olha só de Cudela Método tá vendo? só que o título original esse aqui foi o livro escrito por Renato René Descartes ele é conhecido por ser cartesiano lembram? quando uma pessoa é cartesiana ela é o que? quadrada isso ele é quadrada não acredita em Deus ele é todo tem toda uma linha materialista não é isso? tá só que o nome ele é o que? racional ah obrigado ele é um racionalista olha que interessante olha que interessante racionalista é que infelizmente eu fiz isso rápido eu não tenho aqui para mostrar com qualidade agora olha o título olha o subtítulo a diopretique de la méthode de la geometrie ó a dióptrica a visão do céu meteoros aqui na época é céu olha aqui Mude Rai a visão do céu através da geometria ok? esse é o título original não é somente o discurso do método agora vocês estão vendo essa imagenzinha vocês vão ter que acreditar em mim aqui nós temos um homem com uma pá enfiando a pá na terra vocês estão vendo onde está o meu mouse? sim essa lua aqui aqui tem um sol sabe o que está escrito nesse sol? não dá pra ver eu vou acredita em mim está escrito aliás eu vou só letrar Iud Rei Vav Rei está escrito o nome de Deus como que René Descartes Renato Cartesios Cartesiano colocou na capa do seu livro o nome de Deus é que o termo geômetra é anterior a ele olha isso gente estão entendendo a loucura da história só que isso Morderrai no nosso tempo de física cara acho que a gente bate no período de estudo nunca me mostraram isso na capa do livro eu nunca soube que claro quando você fala período cartesiano eu nem sabia que cartesiano se referia a René Descartes porque precisa pegar René Descartes transferir do francês para o latim Renatos Cartesios aí você vai saber que é cartesiano e que na capa do livro dele está escrito o teta gramatom divino então cara isso é o lindo de um grupo de pesquisa é que os tradutores ao longo do tempo foram nos traindo claro daí que vem do italiano que não podia traduzir que foi que não podia traduzir opa estão entendendo você sabe aonde ele editou esse livro gente você sabe aonde ele editou esse livro em Amsterdã no século 17 ao lado de quem do Bento lembram do Bento do Baruch Spinoza do Baruch Spinoza tá e por que que ele foi para a Holanda porque pelo que a parte ele foi num outro país aonde judeu tinha a liberdade tá de colocar isso e ele não que ele fosse judeu ele não era judeu tá mas ele foi para um outro país para usar um idioma que ele quis que foi o latim não o francês e aí depois ele traduziu na língua mãe dele agora não foi em 1637 o livro não foi lançado na França você sabe quem era quem era efígie da nota de mil florins antes do euro quem Baruch Spinoza olha tudo isso soma só uma observação só uma observação eu vi que nesse símbolo tem o homem com uma pá e eu creio que na maçonaria também se usa esse símbolo não é o homem com a pá não é também maçônico isso eu vou dar uma aula quarta-feira que vem na USP né e você está trazendo agora Marta primeiro quem é aquele cara com aquela pá é um alquimista tá eu 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 queria que vocês anotassem um nome aí tá anotem esse nome vitriol vitriol pesquisem esse nome tá então Marta sim ele tá ele tá ali veja tem todo a gente fica uma hora só pra analisar aquele homem o que tem em volta dele tem um orobolos só que em termos de galhos mas é uma serpente mordendo a própria cauda que é o que a gente chama de signo de infinito que não é infinito aquilo é um leniniscato é um zero em movimento e um zero em movimento observado no bidimensional é um oito deitado que não é oito deitado é um círculo em movimento tá no bidimensional parece um oito não é é um círculo porque que é o círculo que é algo sem começo sem fim você não sabe onde ele começou que é a serpente a sabedoria mordendo a própria cauda e pra nós judeus não é rochma é daat rochma é outra coisa rochma tá do lado de binar sem binar sem compreensão não adianta ter sabedoria não adianta por isso que você vai ser coroado por isso que você vai ter que até você só pode ter a coroa se você tiver sabedoria através da compreensão essa é a chave de enoque agora o que tá no abismo entre tiferete entre beleza beleza de onde vem a palavra beleza em português beleza em português veio de belo do latim que veio de belo do grego que quer dizer bélico o que que é beleza é o que ultrapassa o tempo o que nos mata o tempo a beleza é bélica é que ultrapassa o tempo simples assim não nos ensina a ouvir nos ensina a falar um monte de bobagem mas ouvir não esse é o problema né eu espero ter passado isso para os meus filhos mas do jeito que eles brigam comigo né tô numa reunião tava almoçando há uns anos atrás antes da minha filha morar na Itália aí essa época eu já representava a Universidade de Raifa né tava a Carol minha filha e eu aí eu fui no toalete a minha filha falando com a Carol como você aguenta meu pai ele é tão chato sabe eu sou mesmo né eu sou assim claro que sou normal normal de filho é é assim é assim é bom depois ela arruma alguém igual né é cara eu tava buscando uma princesa pra ser minha companheira eu tava buscando uma princesa só que eu tinha esquecido que eu era sapo então não deu ai meu Deus não deu pra achar a princesa Jorge você ri né cara eu ri né sem vergonha eu acho que ele quer elogios agora eu buscando a princesa buscando a princesa esqueci que eu era sapo aí não dá longe disso Olívio longe disso bem longe ah eu sei cara eu sei tchau gente tchau gente beijo até mais que a princesa que a princesa que a princesa que a princesa que a princesa